Olá, seja bem-vindo. Você está no EXP com uma questão de linguagens. Vamos começar por aqui. Sou Cláudia Fumi e tenho uma coisinha bem importante para mostrar para você. Olha só. A substituição pura e simples do antigo pelo novo ou do natural pelo técnico tem sido motivo de preocupação de muita gente. Então a gente já sabe aqui que tem o que? A gente tem o antigo que foi substituído pelo novo e que tem o natural que foi substituído pelo técnico. É essa ideia que o comando já coloca para a gente. A gente já guarda ali e fica tranquilo. O texto encaminha uma discussão em torno desse temor. Temor por quê? Aqui, a preocupação. Então já guarda aqui. Isso já te dá uma segurança sobre o que você vai ler. Guardou? É muito raro que o novo modo de comunicação ou de expressão suplante completamente os anteriores. Então o que ele diz aqui? É muito raro que haja esse suplantar. Fala-se menos desde que a escrita foi inventada? Claro que não. Contudo, olha o nosso contudo aqui importantíssimo. A função da palavra viva mudou. Uma parte de suas missões nas culturas puramente orais tendo sido preenchida pela escrita. Então, a palavra viva teve uma parte de suas missões preenchida pela escrita. Ou seja, a transmissão dos conhecimentos das narrativas, estabelecimento de contratos, realização dos principais atos rituais ou sociais. Então, isso era da palavra viva, tá? É só colocar aqui, ó. Isso era da palavra viva e passou para a escrita. São poucas funções. Novos estilos de conhecimento, conhecimento teórico, por exemplo, e novos gêneros, o código de leis, o romance, etc., surgiram. A escrita não fez com que a palavra desaparecesse. Guarde isso aqui, ó. A escrita não fez com que a palavra desaparecesse. Ela complexificou, reorganizou o sistema da comunicação e da memória social. Então, nós temos aí o quê? Uma nova reconfiguração. A fotografia substituiu a pintura? Não. Ainda há pintores ativos. As pessoas continuam mais do que nunca a visitar museus, exposições e galerias. compram as obras dos artistas para pendurá-las em casa. Em contrapartida, olha o nosso mas aqui de novo, é verdade que os pintores, os desenhistas, os gravadores, os escultores não são mais como foram os únicos produtores de imagens. Então, o que acontece? Ele disse que suplantar, quer dizer, um jogar o outro fora não existe, mas que há uma reconfiguração. É isso. Então, nós temos assim. O texto encaminha uma discussão em torno desse temor, ao considerar as relações entre o conhecimento teórico e o conhecimento empírico e acrescenta que novos gêneros textuais surgiram com progresso. Então, o que ele faz? Ele traz para a gente aqui essas relações entre os conhecimentos e acrescenta que os novos gêneros surgiram com progresso. Sim, está aqui, né? Ele revela o receio das pessoas em experimentar novos meios. Não tem receio em experimentar novos meios de comunicação. Então, com certeza, a letra B está errada. Ele observa que a língua escrita não é uma transcrição fiel da língua oral. Ele não fala em fidelidade. Letra C está errada. Pergunta sobre a razão de as pessoas visitarem museus, exposições e reafirma que os fotógrafos são os únicos responsáveis, não são os únicos responsáveis pela produção de obras de arte. A letra D está errada. Ele reconhece que as pessoas temem que o avanço dos meios de comunicação, inclusive online, substitua o homem. Não há essa substituição pelo homem. Professor, olha só, eu sei que quatro estão erradas, mas eu fiquei em dúvida na letra A. A gente volta aqui. O texto encaminha uma discussão em torno desse temor ao. Ao é quando. Quando considera as relações entre conhecimento teórico e conhecimento empírico, que nós temos aqui, a escrita não fez com que a palavra desaparecesse, mas ela complexificou e reorganizou o sistema de comunicação e da memória social. E acrescenta que novos gêneros surgiram com o progresso. Então, nós temos aí a fotografia, a escrita que surgiram com o progresso. Então, está aqui, a gente sabe que são essas que ele vai citar e essa relação aqui que ele vai trazer em relação à questão do conhecimento. Letra A, nossa resposta, tranquila e fácil. Estou esperando você para a próxima questão.